Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 441 Ruth se sente culpada pela fuga de João. Walt Disney diz a Jeff que não está mais cometendo nenhum crime. Benito conta a Luisa mais alguns fatos sobre sua irmã. Lindomar é convidado para fazer uma turnê nacional. Lorena, Gael e Benício fazem alguns testes com o Esther. Raquel e seus amigos pressionam Gabi para que a menina conte se tenha alguma relação com a Dark Lady. Mosquito vai até a casa de Marcelo e diz o paradeiro de João para ajudá-lo.